Música As salas do Bloco 9 estão lotadas de criança porque está sendo desenvolvida uma oficina pedagógica. Amanda, você é estudante do curso de pedagogia? Sou estudante do curso de pedagogia, estou no sexto semestre. Conta para a gente um pouco o que está sendo desenvolvido com as crianças aqui. Então nós estamos fazendo trabalho pedagógico, desenvolvendo música com eles. Eles trouxeram bastante música, eles querem apresentar. Também estamos fazendo trabalhos, pintura no rosto, com revista, origamis, tudo voltado para pedagogia. Os alunos são de escolas aqui da comunidade próxima à Unimap mesmo? São, do Cronca. São alunos do Cronca. Professora, como que surgiu esse contato com a Unimap para os alunos virem participar das atividades da Mostra Acadêmica? Bom, a nossa escola já tem uma parceria com a Unimap, tem as estagiárias que trabalham lá com a gente. E nós temos as nossas apresentações culturais durante o ano, algumas apresentações. Temos cesta cultural, teve dia do show por causa da semana da criança. Então eles estão sempre envolvidos em atividades. Eles vieram bastante criativos, falando o que nós vamos fazer lá, o que nós vamos apresentar lá. A gente falava assim, a gente não sabia o certo, a gente só tinha o nome que era a Mostra Acadêmica. E a gente falou, não, a gente está indo lá, nós vamos ver. Então chegando aqui dá para ver que eles estão bastante integrados. É um dia diferente hoje. É, bem diferente. Está sendo muito bom aqui na Unimap hoje. Você fique com a TV Unimap na décima Mostra Acadêmica. E aí